Música Já está em curso a edição 2018 do Sesc Amazônia das Artes evento que dá visibilidade às produções artísticas e culturais dos estados da Amazônia Legal e esse ano chega a sua 11ª edição com muitas novidades Para 2018 a gente ampliou o caráter formativo do projeto integrando as conexões, os intercâmbios, onde os grupos que estão circulando se encontram os grupos circulando com os grupos locais, tem um momento de troca as oficinas, que é uma troca do artista com o público então ampliando mesmo esse caráter formativo, impulsionando a conexão, os afetos, as trocas São 11 dias de programação, tempo suficiente para realizar um verdadeiro intercâmbio de cultura entre estados e divulgar as várias modalidades artísticas que a região amazônica do país pode proporcionar O mais incrível do Amazônia das Artes é que ele dá visibilidade para as produções que são produzidas na região da Amazônia Legal, mais o estado do Piauí É um projeto maravilhoso, incrível, que tem que ser fomentado porque o que viseja aqui nessa região é incrível e muitas vezes as pessoas ficam arregadas em produções que acontecem mais no eixo sul, no eixo rio São Paulo e com a Amazônia das Artes, essas produções circulam, todo mundo começa a conhecer e começa a ver como plural e incrível são as produções desses estados O evento abrange pessoas de todas as idades e pretende levar ao público oportunidade de reflexão dos mais variados temas sociais abordados por meio das manifestações culturais apresentadas É o caso da Celine, que saiu da rotina das salas de aula para assistir uma peça teatral mato-grossense sobre bullying Eu acho muito importante, não só na matéria de arte, mas sim fundamental em uma escola, principalmente a escola pública para abrir para mais o olhar da realidade para todos os alunos, o que é fundamental É um tema que deve ser abordado porque, infelizmente, na sociedade ainda é tratado como tabu e que deveria ser passado para esclarecer a mente de todos os jovens Não só os jovens, mas como os professores que estão nos trazendo aqui É um tema que deve ser abordado porque, infelizmente, é um tema que deve ser abordado